A todos que nos dão o prazer da sua companhia, uma boa tarde. Dizem que ano novo, vida nova. Pois digo pra vocês, ano novo, mas o velho desejo de ser feliz. Felicidade é o que todos buscamos. Embora eu já tenha falado sobre esse tema aqui no comentário, sobre comportamento, em outras oportunidades, vamos ter hoje, ano novo, assunto velho. Mas esse assunto é o que direciona a nossa vida. Ninguém acorda pra sofrer. Ninguém faz planos pra ir em direção à infelicidade. Se nos autorizamos momentos de reflexão, aqueles momentos de pensar e conversar com a gente mesmo, aquele onde a gente faz a pergunta e procura a resposta, nós chegamos à conclusão que queremos nos sentir bem. que o que fazemos ou não fazemos tem como objetivo o nosso bem-estar, a nossa felicidade. Pois eu li num livro que se chama A Felicidade Possível, uma ideia que considerei muito interessante e eu pensei em dividi-la com vocês. Então o assunto de hoje não é novo, mas quem sabe a maneira de pensá-lo possa ser nova, diferente. E sempre que encontramos um ângulo novo, um jeito novo de ver algo, uma transformação, uma inovação acontece. Muitas vezes a nossa visão está estreita e enxergamos apenas um pedaço de determinada situação. Pois bem, quando abrimos um pouco mais a nossa janela interna, passamos a enxergar mais além. Então o que eu li dizia mais ou menos o seguinte, todos desejamos a felicidade, ela tem sido ao longo dos séculos a busca central da humanidade, a base para crenças e religiões. A felicidade é a inspiração para leis? Todos temos o direito de ser feliz. Se buscamos, nós somos buscadores, como aqueles que buscam a Arca do Tesouro, aqueles que moram nos contos de falas. Como se a felicidade fosse um bem precioso a ser encontrado. É uma descrição conhecida, em busca da felicidade. Pois o que eu venho propor neste ano novo, neste tema velho, é o assunto da felicidade como uma construção, uma colocação do ser humano como um construtor da sua felicidade. Todos podemos ser construtores, somos agentes. Aquele que faz e por isso tem a voz para decidir e para agir. Criamos, construímos. A capacidade criadora está dentro de cada um de nós e torna a nossa felicidade um bem muito possível. Ela não é uma felicidade idealizada, perfeita, duradoura, ou que não modula. Às vezes está mais intensa, outras vezes está mais enfraquecida. Mas ela está conosco e depende do nosso trabalho de construção e criação poder mantê-la viva e ativa. Enquanto buscamos desesperadamente a felicidade perfeita, idealizada, tudo no seu lugar, nós deixamos de ser os construtores. Deixamos de nos envolver com a felicidade possível, que é construída por cada um com a sua cara. até porque aquilo que é maravilhoso para mim nem sempre agrada ao meu amigo da mesma maneira. Bem, poder perceber a felicidade como uma construção e não como um achado faz uma boa diferença. Poder estabelecer uma visão de felicidade como um bem possível que não é perfeito ou idealizado também é um estímulo para trabalhar nesta construção que pode e deve ser projeto de cada um de nós. A todos vocês, boas semanas e mãos à obra na construção do seu bem-estar. Até lá!